Olá meus amigos, bom dia! O Pedrinho fez uma visita ali pro Zé do Café, é o Zé ali na sua horta, né? E vamos ver como foi essa visita, foi uma visita rápida, mas é mais um vídeo pro canal Zé do Café pra você curtir, compartilhar e dar o seu like, tá bom? Muito obrigado por você que tá seguindo a gente, hein? canal Zé do Café oficial, e obrigado Pedrinho, pelos vídeos aí Pedrinho, tá ficando ótimo! Ô amigos, canal Zé do Café, tamo aqui, chegando, tô na hora de almoço, hoje a gente tá com um imprevisto aí, meu mas não tem problema não, já peguei o seu Zé ali já na horta, ô Zé Zé, não fecha não, vai ver a horta! Ô Zé, já tô filmando já! O Zé tá aqui, peguei o seu prevenido, ele achou que eu não ia vir agora, mas eu já tô filmando ele já! Manda um abraço, pessoal! Tá ficando a porquê aí? Hã? Na rosta aí! Tá bom! Vamos dar uma olhadinha na horta? Vamos lá, vamos sim, vamos dar uma olhadinha ali! Não tá filmando nada muito não? Não tô xingando não? Não, o pessoal gosta de ver o crescimento da horta! É, vamos ver né? É ué, a gente pode, não tem problema não! Tamo aqui, aquele jeitão, bom demais, tá aqui mais um dia! É o que? Não tem problema, o senhor tenta de novo! O senhor tenta de novo! Tenta de novo! O seu Zé já entrou aqui na horta, galera, é o seguinte, hoje, já expliquei pro seu Zé aqui, tá, hoje eu não vou poder vir na parte da noite, né, agora, isso daqui já é meio-dia ainda, né? Não, duas horas! É duas horas já? Eu não sei, eu tô meio perdido, mas aí deve ser umas duas horas mesmo, né, porque eu tô tirando o horário de almoço, e aí, olha o céu, já tá escurecendo, vai chover, cara, a previsão pra amanhã é chuva aqui, e aí o seguinte... Hoje a gente vai fazer duas e vinte e dois, né, que beleza! Não tem tempo, relaxa! Vinte e dois dias, ela tá bem adiantada, velho! Certo! E daqui uns vinte dias, ela melhora bem mais, que era, com a dor de almoço, 40 dias! Quarenta dias? Ela tá pega mesmo, ela tá pega assim, né, ó, é meio grossa! Tá grossa já, ó, ela tá mais grossa que as pelas ali que tão ali, ó! Essa daqui tem uns dez dias de fome, ó! Ih, deixa eu... Relaxa, tá tudo sob controle! Vamos dar uma mostradinha na ordem pra galera aí? Dá uma mostradinha aí, né? Eu só venho passando aqui só pra dar... Eu venho passar... Dou uma passada rápida! Mas aí aqui tá as pimentas, ó! As pimentinhas! Dez pimentinhas aqui! O Sozeco cuidando com bastante carinho! Sozeco, e o arfaça ali? Quanto que já vai dar pra colher? O arfaça é o seguinte... Eu perdi os... Mais cem muda de couve, porque aí eu defendi das fomegas, e veio o Jacu e comeu toda a couve que eu fantei! Certo! Legal! Eu vou fazer um... Uma recapagem na... Uma faça! Vou fazer uma recapagem na cebola, né? Certo! Vou deixar a botar cinza! Certo! Legal! E vamos ver! Vai render! Certo! Deixa eu... Vamos ali dar uma olhadinha mais de perto! O quente tá saindo, a cebola tá saindo... E você aqui é quente isso aqui? Oi? O que que é isso aqui? É quente? Isso aqui é cebola! Ah, cebolinha! Ah, cebolinha! Ela fica na goxão do nosso filho! É! Realmente, ó! Agora que eu tava repartindo aqui, ó! Legal! Porque o dia que eu vim aqui, ela tava bem fininha, cara! Já é fininha aí? Eu peguei, tá fininha! Agora... Sim! Aí eu... Deu uma reduzida, né? Aí... Ali o coento, né? Ali é coento! Coento! Legal! Ali o coento, tem ali uns pés de coento, né? Aqui ele tem, né? Aqui ele não tem o ferro, né? Mas eu não tô desesperado, não! E a faça, aqui cresceu, vem um jacuco de uma beliscada, vem outra coisa de outra beliscada! Certo! Então ela vai servir pra nós comer! Ah, entendi! É, realmente! E eu me sacrifiquei bem com esses esterco aqui, todo dia, mas tá bom! Esse aqui tá... Esse esterco aqui parece que tá fresquinho, ó! Era todo queimado, né? Tá todo queimado? Todo queimado! Esse aqui não tá queimado, não! Mas esse daí da ponta tá? Esse aqui tá! Ah, realmente já tá! Ele já tá curado! Já tá no ponto de colocar ele, né? É! Certo! Não é parte de caixa, não! Não é parte de caixa, não foi! Desde enquanto eu tô, a casca, eu peço comer que é o melhor casca que eu tô, tá? A melhor coisa que tem é a casa do ovo! Certo! Eu não compro! Então, a faça não subiu muito, porque levou os beliscão, né? É, pra despesas mesmo, pra gente dar pra os outros, movimentar, né? Entendi! As galinhas aí eu tô vendendo, aí eu tô arrumando aí, aqui vocês, galinhas ali, com filas de sequinha ali, vou cercar na cabeceira daquele mato ali, ó! De fora a fora, que as galinhas eu vou pôr no canto lá, as rodas, eu vou pôr no canto e vou pôr o canizé aqui dentro! Legal! Boa ideia! Entendi! Solzé, hoje por hoje é só, tá bom? Por hoje a gente já encerra por aqui, mesmo, só pra dar um agradecimento ao pessoal aí, né? Tá bom! Tá bom? É, como a gente tem um compromisso, eu e o Fernando, a gente tem um compromisso de noite, a gente não vai poder vir, mas não tem problema, esse vídeo já tá recompensando, tá bom? Tá bom! Tchau! 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 Boa noite, Sr. Zé. Tudo bem com o senhor? Eu sou a Raquel aqui de Conceição de Carangola, Minas Gerais. Acompanho o senhor tem muito tempo, vendo os vídeos do senhor aí, né? Eu vejo que o senhor fala muito do café. Aqui nós também mexemos com o café, né? Aqui já é mais frio, né? Pelo fato de ser encosta de pedras, né? Então, se eu tiver um dia oportunidade, eu queria muito conhecer o senhor. Eu vi aí um projeto que vocês estão querendo plantar umas árvores, né? Então, aqui o senhor já está convidado, tá bom? Se eu vim cá plantar uma árvore para nós aqui. Preferência traz o IP aí para nós plantar. Deus abençoe o senhor, tá, Sr. Zé? Um forte abraço e toda a família escoralica aqui de Conceição de Carangola. Eu espero que vocês êtes ouvindo. É verdade. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Se inscreva no canal.